Olá, seja bem-vindo ao curso completo e gratuito de Programação em C. O meu nome é Alan Carlos e em menos de uma hora eu vou te ensinar os conceitos mais importantes dessa linguagem que é tão famosa e conhecida. Programar em C é muito fácil e muito divertido. E eu sempre digo que basicamente programação, ela envolve conceito e lógica. Nesse curso eu vou tentar mesclar um pouco os dois, focando um pouco mais nos conceitos, porque a lógica você faz através de exercícios, através da prática. E desde já, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso é muito importante. Comente também aqui as suas dúvidas e espero que você goste do curso. Vamos nessa! Então vamos lá, pessoal! A plataforma que eu irei utilizar durante esse curso para que a gente possa programar é o CodeBlocks. Ele é um ótimo programa, é gratuito, roda no Linux. Mas eu estou usando aqui o CodeBlocks, na descrição do vídeo eu ensino como fazer o download dele. Então dá uma assistida lá e depois volta pra cá. Então inicialmente eu vou clicar aqui no botão de New File. Vou marcar a opção Empty File. E vou salvar aqui. E agora eu vou clicar aqui no botão de Save. Então vou dar aqui um nome, novo.c. E temos aqui o nosso arquivo. Então é o seguinte, pessoal. Tem dois conceitos que eu vou falar um pouquinho mais por cima, mas você pode se aprofundar, dar uma estudada a mais, que é o conceito das bibliotecas e também da função main. Bem, pra gente trabalhar com a programação em C, a gente precisa de uns padrões, digamos assim. E o primeiro são as bibliotecas. Então eu vou clicar aqui com essa hashtag include. Eu vou fazer aqui já que vocês vão entender. Então aqui eu fiz umas modificações. É o seguinte, isso que eu fiz aqui, esse include, esses dois includes, eu estou importando duas bibliotecas. Imagina que pra você trabalhar com determinadas funções e determinadas coisas dentro da programação em C, a gente precisa importar uma biblioteca que vai conter todas as informações necessárias, toda a base pra gente trabalhar nisso aqui. Esse conceito é um pouquinho difícil de explicar pra quem está iniciando, mas tome isso como uma verdade se quiser dar uma pesquisada a fundo depois. E aqui também é o int-main. O que é isso aqui? Essa é a nossa função principal. Ou seja, daqui a pouquinho, mais pra frente no vídeo, a gente vai aprender a trabalhar com funções. Funções são como se fossem blocos aonde você pode programar ali dentro, falando de uma forma bem basicona. E essa aqui vai ser a nossa função principal. Ou seja, se você trabalhar com outras funções aqui dentro, essa vai ser a principal. Já já isso fica mais claro. Então agora que tomamos isso como verdade, vamos começar trabalhando com variáveis. O que são variáveis? Bem, variáveis é aquela coisa que receberá um determinado valor ou um determinado item. São com elas que você vai guardar todos os itens que você vai trabalhar no seu programa. Como assim, Alan? Vamos supor que eu queira guardar o número 1 em algum lugar. Então você vai utilizar isso, uma variável. Pra ficar mais claro, vamos logo programar. É o seguinte, existem diversos tipos de variáveis. Existem variáveis, por exemplo, do tipo int, ou seja, números inteiros. Do tipo float, que são números decimais, ou seja, 0,1, 2,3. Existem também o char. O char é pra quê? É pra caracteres, ou seja, texto. Essas são as três principais. Existem diversas, mas eu vou trabalhar só com as três neste curso. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você cria aqui um int, e é possível atribuir qualquer nome pra sua variável. Eu posso colocar ela como x, por exemplo, a como banana. Qualquer nome, tanto maiúsculo quanto minúsculo, é possível atribuir uma variável. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo inteira, aonde eu vou chamar de a. Detalhe, sempre que você trabalha, declara uma variável, ou faz determinadas coisas em c, você deve colocar o ponto e vírgula, ok? Isso indica que você finalizou aquela linha. Beleza, o que eu posso fazer com esse a? Eu posso atribuir um valor pra ele. Lembra que eu tinha falado? Então eu posso fazer, por exemplo, que a é igual a 1. Ou seja, o valor de a passa a ser 1. Eu posso fazer isso, 2, 3. Eu posso atribuir qualquer valor inteiro à variável a. Então o nosso a vale 2. Eu também posso criar mais de uma variável. Então eu vou vir aqui e colocar vírgula, e vou criar a variável b. Então agora eu tenho duas variáveis aqui. a variável a e a variável b. Eu posso fazer, por exemplo, que b vale 3. Ou também eu posso fazer que b vale a. Então quanto b vai valer? Bem, a está valendo 2, então b está valendo a, a vale 2, b também vale 2. Então agora que já temos nossas duas variáveis, eu vou falar pra vocês sobre o conceito de scanf e printf. Então, vamos ver se dá para as canelas que me enxeram. Então, se você quiser, pessoal, aqui, no comecinho, eu atribuo o valor.